Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina, o dominense me domina Eu tenho amor ao tricolor Salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz é a esperança e o vigor unido e forte pelo esporte Eu sou o tricolor Vence o Fluminense com o verde da esperança Quem me espera sempre alcança Clube que orgulhe o Brasil retumbante de glórias e vitórias Tem que aturar! Só te colou de coração, sou do clube tantas vezes campeão Só te colou de coração, sou do clube tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina Eu tenho amor ao tricolor, eu tenho amor ao tricolor